O encontro foi na sede do Ansop, na manhã desta terça-feira, e reuniu produtores, pessoas ligadas à cadeia produtiva e autoridades regionais e estaduais. A proposta é da Secretaria de Agricultura do Paraná, em parceria com o Ansop, para encontrar soluções que viabilizem a produção de leite no estado. E essa é a preocupação que nós temos que achar uma solução, para salvar uma atividade importante aqui no sudoeste do Paraná. Que solução seria essa, a grosso modo, digamos assim? É tentar abaixar o custo e tentar elevar o preço do produto, entendeu? Então a gente sabe que tivemos aqui um evento em setembro já, se passaram sete meses e não houve uma solução ainda. Em 2021, os produtores paranaenses receberam em média R$ 2,08 pelo litro do leite. O valor subiu para R$ 2,58 em 2022. No ano passado, o valor caiu para R$ 2,56 e neste ano, até agora, a média está em R$ 2,19. O valor pago inviabiliza a atividade na propriedade do produtor Fernando Galgaroto, em Dois Vizinhos. De acordo com ele, o custo para a produção de 1.500 litros por dia está em torno de R$ 1,70. O investimento que a gente fez lá na propriedade é alto, né? Para aumentar a produtividade, a gente tem as vacas em lactação lá confinadas e isso facilita a questão da mão de obra, né? Porém, o custo lá do investimento é alto, então a gente tem bastante financiamentos e estamos tendo dificuldades para conseguir reunir, fazer sobrar no mês o dinheiro para os investimentos. Com o objetivo de viabilizar a atividade, no último dia 8, o governo do Paraná anunciou medidas para proteger os produtores da importação de leite em pó e queijo mussarela. A primeira foi a publicação de um decreto que altera a cobrança em todo o estado do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, na importação dos dois produtos. Além disso, o governo propôs à Assembleia Legislativa do Estado uma alteração na lei do ICMS para os impostos cobrados sobre a importação do leite em pó e do queijo mussarela. Já vai vigorar a partir de 1º de maio que a gente cobra, vai cobrar 7% na entrada, em GR, em guia, na chegada no porto ou onde quer que entre o leite. Minas Gerais tomou atitude semelhante, Goiás também e outros estados dentro da sua capacidade de políticas também estão, de alguma forma, se movimentando para fazer isso. O nosso desejo era taxar em 19,5%, que é o modal do Paraná. Não foi possível nesse momento porque o nosso leite importado e a mussarela importado estão na cesta básica paranaense. Isso tinha que mudar uma lei, está na Assembleia a lei, vai ser votada e, por causa do princípio da anterioridade às questões tributárias, só entra em vigor em 1º de janeiro de 2025. Então, aprovada a lei, nós vamos aumentar o custo da importação ainda mais. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, o Paraná importou mais de 6 mil toneladas de leite em pó no ano passado. As importações vieram da Argentina e do Uruguai. Esse controle de importação pode ser a saída para aquecer o mercado interno e salvar os produtores do Estado. Nós não defendemos que seja proibida a importação, porque defendemos um livre mercado, mas que tem que ter cotas para não matar os produtores brasileiros e algumas indústrias brasileiras também. Reuniões depois como essa aqui, qual que é o próximo passo? Estão sendo feitas, como eu falei, essas reuniões em vários estados. No Paraná, nós temos agora uma previsão de uma audiência pública na Assembleia Legislativa no início do próximo mês ainda para confirmar. E todas essas demandas, todos esses documentos estão sendo encaminhados, então, às autoridades federais. E aí E aí E aí Obrigado.